Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí! Fala, galera! Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, pra gente encerrar essa sequência de 5 vídeos indicando 3 personagens fáceis de se jogar em cada rota, hoje é o último vídeo falando sobre os magos na rota do mid. Não necessariamente precisa ser um mago, mas nesse jogo atualmente, os magos é a melhor opção pra se jogar no momento, tá certo? Se você não assistiu os outros, tá aparecendo essa também aqui na tela, deve ter o link aqui embaixo no comentário do vídeo ou, claro, acesse meu canal do YouTube e assiste lá, porque dependendo da rota, você chegou nesse vídeo aqui, mas tá procurando das outras rotas, beleza? Não se esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Deixa um like e um comentário pra você ajudar no engajamento desse vídeo pra que mais pessoas possam conhecer o jogo, conhecer meu trabalho e, claro, serem ajudadas com as minhas dicas aqui no canal do YouTube, beleza? Faço live todo dia, depois das 2, 3 horas da tarde eu conto com a sua presença. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, eu peguei não só os melhores magos, mas também os mais fáceis de se jogar no mid, tá? Então, provavelmente vai ser meio óbvio pra alguns que já jogam o jogo, mas talvez pra outros não. Então, vamos começar esse vídeo com a Ângela. Cara, é muito simples jogar de Ângela. De verdade, eu não vou nem me estender tanto nesse vídeo. Você só precisa usar a sua segunda habilidade pra estunar o jogador, depois você utiliza a sua habilidade 1 pra concentrar todas as bolinhas e dar um puta de um dano no personagem, e depois usar a sua ultimate pra matar ele e qualquer outro minion e jogador que tiver na linha de fogo que tá aparecendo pra vocês aí. Você só precisa fazer isso com ela. Mas e a build? A build a gente ensina num vídeo específico pra cada personagem que a gente fizer, que vai ser uma outra rota de vídeos pra vocês aqui. A segunda personagem também dispensa a apresentação, né? Milady é absurdamente forte por causa do tempo que você tem pra ficar spawnando os seus robôs e o range, que seria o alcance que ela consegue jogar isso, tá? Cara, é absurdo. Tem esse robôzinho primeiro aqui, que ele simplesmente é um avião que passou ali perto de alguém e vai ficar dando tiro e dando mágico. Já a habilidade 2, cara, é uma das melhores habilidades dela. Porque ela vai ficar invocando esse robôzinho que vai ficar lutando com você ali, tá ligado? Só que eles atacam tudo até as torres. E você pode ficar spawnando, acho que, 2 ou 3 waves desse robôzinho. Porque ela estaca, né? Se eu não me engano. Então você pode ter 3 waves guardadas, que a cada 3 ou 5 segundos você pode ficar lançando isso. E, meu amigo, é muito robô pra um cara só aguentar. Imagina uma torre, imagina um objetivo, tá? Então, o range dela é muito grande. Então ela solta isso, os robôzinhos. Se não tiver ninguém pra bater, fica ao lado dela. Se tiver no range, vai atacar automaticamente os outros jogadores. A ultimate dela é o seguinte. Milene disparou um dispositivo de sinal na construção ou alvo inimigo. Construção, hein? Marcando por 3 segundos. Unidades que não sejam construções ficam atordoadas por 0,75 segundos. Alvos marcados recebem 80 de dano mágico a cada 0,5 segundos e tem a velocidade de movimento resolvida em 30%. A marca explode ao fim da duração, causando ao alvo e aos inimigos próximos dano mágico equivalente a 25% do total recebido pelo alvo enquanto a marca estiver ativa. Então, quanto mais você bater quando o cara tiver tomado dano com a marca ativa, melhor, tá? Então, cara, é um absurdo. É um absurdo essa personagem aqui, tá? Não tem muito segredo. Fica spawnando essas coisas aqui o tempo todo. Qual que é a passiva dela, tá? Quando a milady abate uma unidade inimiga, ela invoca uma tropa mecânica. Ou seja, um robozinho. As tropas mecânicas duram 8 segundos e explodem antes de desaparecer, causando zentos de dano mágico aos inimigos próximos, então em área. Os ataques básicos das tropas mecânicas dão dano físico de 150% do total de porcentagem de dano mágico e a vida é 550, tá? Velocidade de movimento quase 50, é muito rápido. Quando o número de tropas mecânicas de uma mesa milady ultrapassar 5, as tropas mecânicas invocadas antes de explodirão, causando zentos de dano mágico aos inimigos próximos. Um absurdo, né? Um absurdo essa personagem, tá? Então não tem muito combo aqui não, tá? Além de você tacar seus robozinhos, a segunda skill é melhor. Se você quiser fazer um combo com a ultimate, taca a ultimate, usa a sua primeira skill, segunda skill e vai que vai, tá ligado? Se não, fica só spamando primeira e segunda, primeira e segunda, até você ver que dá pra usar a sua ultimate. Ó, perceba aqui que na milady, a segunda skill, ela está carregando, tá? Isso aqui é porque você pode ter em estoque esses robozinhos pra você soltar, tá? Você pode ter até 3, se eu não me engano. Então, como seria a brincadeira? Você solta primeiro o robozinho, depois o aviãozinho, depois o robozinho de novo, aí você solta o ultimate e deixa eles fazerem o resto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ficar invencível aqui e eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, tá? Ó, vou soltar os robozinhos, soltar vários robozinhos aqui, ó. Vários, 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 vários. Olha só a torre agora. A gente não precisa fazer nada, se a gente soltar o robozinho na torre aqui... Meu Deus, se a gente marcar a torre... Deixa eu entender como é, marco a torre. Os robozinhos, a ultimate vai lá e acerta a torre, cara. Que absurdo, né, mano? Que absurdo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou soltar o robozinho, soltar isso aqui, soltei o ultimate, robozinho. Se eu soltasse isso aqui a longa distância também e só ficasse longe, simplesmente mataria os jogadores. Então, não tem muito aqui combo, tá? A não ser que você use a ultimate primeiro e depois os robozinhos. Eu prefiro jogar o robozinho pra ela ficar em choque e depois jogar a ultimate, tá? Ó, os robozinhos vão atrás. Então nem aí não, ó. Não quer nem saber. Tá indo lá, ó. Tá muito forte, né? Não tem muito o que dizer. Muita gente acha que eu vou indicar a Dadi, a Xanquião, o Zoyu, de repente, Bianche, Diocan... Mas não, rapaziada. Princesa Gélida é super simples de se jogar. Nossa, como é simples, cara. E é um absurdo, porque o controle de grupo dela e o dano em área é muito forte. A passiva dela é o seguinte. Após sair do combate, a Princesa Gélida ganha um escudo que anula 480 de dano. Inimigos que causarem dano físico ao escudo serão afetados por resfriar. Ao desaparecer, o escudo causa 480 de dano mágico aos inimigos próximos e o resfria. Todo terceiro ataque básico da Princesa Gélida é melhorado, disparando três pingentes de gelo que causam um total de 240 de dano mágico, tá? Cada pingente de gelo aplica 100% dos efeitos quando o ataque básico atinge o jogador, tá? Acertos da habilidade ativa e ataques básicos melhorados pela Princesa Gélida resfria os inimigos, reduzindo a velocidade de movimento deles em 50% e a velocidade de ataque em 35% por 2 segundos. Os efeitos diminuem ao longo do tempo. Então, ela é uma personagem que no ataque básico também vale a pena. Então já presta atenção em quais itens vocês podem colocar pra ajudar aí, quem sabe no ataque básico, caso vocês queiram utilizar mais aí essa passiva. Primeira skill, Princesa Gélida conjura uma explosão de gelo no local, causando 460 de dano mágico aos inimigos ao alcance. Por 2 segundos, Princesa Gélida também ganha visão da área e dos inimigos atingidos. Ok, então, um videozinho pra vocês rapidinho aí, ó. Ela vai lá e taca o negócio e é isso, certo? Segunda skill, Princesa Gélida invoca um círculo congelante no local. Após um pequeno intervalo, causa as 50 de dano mágico e congela por 2 segundos e meio. Cara, é muito tempo. Princesa Gélida causa 150 de dano mágico e extrair inimigos congelados. Tá entendendo onde eu quero chegar, né? Então tá. Aqui é o video, onde ela vai lá, simplesmente usa o bagulho e o personagem fica congelado por um tempo muito grande, na minha opinião. 2 segundos e meio é fácil pra você matar o personagem. E a ultimate, a gente não precisa falar muita coisa, né? Invoca a tempestade de neve no local por 5 segundos, causando 250 de dano mágico aos inimigos a cada 0,5 segundos, tá? Invocar a tempestade de neve, concede Princesa Gélida o escuro da passiva dela. Então, é isso aqui. A área é muito grande, então você já imagina o combo que dá pra se fazer com essas skills aqui. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida, e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar. E vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. Bom, lembra que quando ela tá congelada, ela toma mais dano, né? Então, olha só. Ela me congelou, só que ela tá tomando dano ali da ultimate. Eu só congelei e usei uma skill ultimate. Foi insta, foi insta, ó, de novo, ó. Congelar. Tá bom. Você não precisa nem do ataque básico. Só a skill ali congelante e a ultimate já arregaça com ela. Ó, de novo. Tá bom. Não tem muito segredo. Pentagrama, me passa suas builds. Já disse, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra quando eu postar vídeos específicos de cada personagem, você aprender a fazer a build dela. Não só dela, de todos os outros aí que eu postar no canal. Mas e aí, meu querido? Você gostou de qual desses personagens? Já tem algum deles? Com certeza, porque eu acho que pelo menos dois ali você recebe de graça, tá? Você já joga com eles? Você é Abedlaner? Quer virar? Gostou de algum? Já tem build pronta? Gostou do dano que ela dá? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo e sobre a indicação dos personagens. Beleza? Só não esquece de deixar o like e o comentário, como eu já pedi, pra ajudar no vídeo, no engajamento, pra que mais pessoas vejam a existência desse jogo. E, claro, live todo dia de tarde pra vocês aí. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.